Eu queria que você conceituasse exatamente o que seria a psicoterapia, o psiquismo, qual que é a diferença do processo psicológico, psicoterapêutico tradicional, ou se não tem diferença, ou se esse que é o aplicado, eu queria que você trouxesse só um pouco de luz para a nossa audiência sobre exatamente tudo que envolve a psicoterapia. Ótimo. A psicoterapia é uma prática fundamentada com métodos específicos para ajudar as pessoas que sofrem. E os sofrimentos são inúmeros. E algumas linhas de psicoterapia foram desenvolvidas ao longo do tempo. Por exemplo, a psicanálise com Freud, a análise com Jung, que considerou a espiritualidade pela primeira vez, o behaviorismo, a terapia cognitivo-comportamental, são métodos distintos para necessidades conforme o gosto do indivíduo. Ah, eu prefiro mais uma elaboração comigo mesmo, poucas intervenções, talvez a psicanálise favoreça essa linha mais suave, mais introspectiva. Não, eu prefiro coisas mais concretas, mais direcionadas, inclusive. Talvez a terapia cognitivo-comportamental favoreça mais esse indivíduo. Então, todas as abordagens psicoterapêuticas vão trabalhar com o psiquismo do indivíduo. E o psiquismo é uma expressão mental. E aí cabe um dos pontos fundamentais em relação às perguntas, a hard science que a gente chama, perguntas difíceis. Afinal, o psiquismo é fruto do cérebro exclusivamente? Quer dizer, é uma expressão cerebral ou não? A maneira que eu enxergo essa perspectiva, se eu acho que o cérebro é quem gera o psiquismo, a mente, eu vou tratar o cérebro. Mas se eu considero que o psiquismo pode ir além da expressão do cérebro, e a EQM está aí para mostrar em muitos estudos, que o cérebro não gera a mente, não gera o psiquismo. O psiquismo usa o cérebro, mas a via contrária não é verdadeira. Então, se eu enxergo o indivíduo que busca o meu auxílio como psicólogo, como um ser espiritual também, bio, psico, sócio, espiritual, a minha abordagem tem que contemplar as questões espirituais. E felizmente, de um bom tempo para cá, o que vem acontecendo? As publicações científicas evidenciam que, na maioria das vezes, a espiritualidade e a religiosidade impactam positivamente a vida das pessoas. O que é espiritualidade e o que é religiosidade? A espiritualidade é uma busca por um significado, um propósito, a busca do sagrado, conforme algumas definições. Por exemplo, o Harold Koenig, que trouxe muitos artigos para a comunidade científica, deixando isso muito claro em centenas e centenas de artigos. A religiosidade tem a ver com a estrutura. Como é que eu uso a espiritualidade? De que maneira eu estruturo a minha conversa com Deus, as minhas crenças? Ou num anjo da guarda, ou num mentor, ou num suposto Deus, ou numa energia cósmica universal? Como que eu estruturo essa história? E como eu me relaciono com o sagrado? Com algo além que vai para muito mais do que o plano físico? Então, o que eu percebo, fazendo uma volta curta para a sua resposta, é que o começo dessa história é muitíssimo importante. A gente precisa dar nome aos conteúdos. Porque se eu chamo espiritualidade de algo fantástico, ou sobrenatural, ou isso e aquilo, eu não vou conseguir conversar com o meu paciente sobre a espiritualidade dele. Eu preciso entender o que ele chama de espiritualidade para que a gente chegue num ponto comum. Olha, a espiritualidade, então, para você, é pá, 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 pá. Assim como a religiosidade. E como a sua religiosidade pode te ajudar no seu processo de superação dessa dor, desse trauma? Então, essas alianças são fundamentais. Há um tempo atrás, não se podia falar em espiritualidade e religiosidade na prática clínica. Era um sacrilégio, literalmente. E hoje, felizmente, por tantas investigações, a gente tem a liberdade de falar e, mais do que isso, integrar esse domínio na prática clínica, tão importante quanto, na psicoterapia, falar sobre a família, a profissão, o campo afetivo e a espiritualidade e a religiosidade. Igualmente importantes. Então, a psicoterapia tem várias faces, várias possibilidades e as pessoas podem escolher conforme elas sintonizam com o método que é oferecido em cada abordagem. Você comentou do psiquismo humano, então. Isso seria a mesma coisa que a gente considera que seria a nossa consciência ou todos os efeitos psíquicos que criam um ser humano em si, uma identidade de ser? Seria isso? A nossa consciência engloba o psiquismo. Porque, se você considerar a minha função psíquica, por exemplo, quando eu estou dormindo, com exceção do meu estado REM, quando eu estou sonhando, o meu psiquismo está rebaixado. Mas não necessariamente a minha consciência. A consciência, na minha maneira de enxergar e com os meus estudos e com os estudos de tantos colegas sérios nessa área, a consciência conversa com o espírito. Então, vai além do psiquismo. A consciência, por vezes, pode ganhar estados mais elevados. Quando você, por exemplo, faz uma prática de meditação, você eleva o seu estado de consciência. Então, na minha perspectiva, na minha maneira de ver, a consciência conversa com o espírito e os respectivos estados. E, como vocês sabem, nós podemos tanto influenciar como sermos influenciados. O nosso espírito, a nossa consciência, pode tanto receber como gerar. E daí a importância de vocês e nós próprios todos conhecermos como. Por exemplo, quando a gente entra num lugar com grande concentração de pessoas, shopping center, e começa a bocejar. Ou entra num lugar, começa a sentir um certo aperto, uma angústia, uma pressão. Pera um pouco. Isso aqui é meu ou é do ambiente? Se eu não separo essas linhas, eu posso achar que estou adoecendo, inclusive. Quantos pacientes eu atendi com sensibilidades espirituais importantes e que captavam esses conteúdos? E, a partir do momento, olha, você deve perguntar, por exemplo, quando você sentir essa dor de cabeça, ou essa pontada aqui, ou ali, porque eram vários sintomas, se alguém está sentindo isso, ele passou a perguntar e confirmar. Ah, eu estava sentindo há dois minutos, agora parei. Aquele conteúdo migrou para o indivíduo, até que ele conseguisse uma blindagem espiritual. E o que é, na prática, essa blindagem espiritual? Em uma frase, onde há luz, não há escuridão. Então, se a pessoa aprende a entrar, por exemplo, em ambientes com grande concentração de pessoas, blindado espiritualmente, um exercício que vale a pena considerar, é um cone de luz invertido no topo da cabeça do indivíduo. Então, a luminosidade vem do alto mais alto e aterriza iluminando todo o ser de maneira que ele esteja tranquilo, fortalecido, em sintonia com o bem, com as forças luminosas. E não há como uma força má-intencionada, ou uma energia volitiva negativa, que a gente chama, não é necessariamente alguém que está gerando, mas são energias que estão por aí, entrarem nessa blindagem espiritual. Então, muitas pessoas acham que tem um problema específico fisiológico e, na verdade, tem uma fresta relacionada a influências energéticas. Eu não estou dizendo com isso que sempre é esse o caso, mas muitas vezes pode ser.